Já era pra o iPhone, sabe por quê? Galaxy S22 Plus tá muito bom, galera, tá muito bom! E eu vou contar pra vocês as minhas primeiras impressões desse aparelho da Samsung aqui, ó. Que chega a custar mais de mil reais mais barato do que o iPhone 13 Pro. E aí, acabou, acabou para o iPhone depois da chegada do S22 Plus e do preço dele começar a baixar? Bem, vem comigo que eu vou te contar as minhas primeiras impressões desse aparelho. Que realmente, ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Gostei, gostei, gostei. Vem comigo! E aqui na bancada eu tô com ele, com o S22 Plus pra trazer as minhas primeiras impressões. Mas antes de mais nada, se você tá chegando agora e ainda não se inscreveu, Vem fazer parte aqui da família do canal TTTec, onde a tecnologia é muito fácil e a informação é com imparcialidade pra você. Do outro lado, então, se inscreve no sininho, badala ele, marquem todas, assim você colabora ainda mais com o meu trabalho. E aqui, vamos às primeiras impressões do bichão, que tá muito legal, galera. Primeiro, eu curti demais esse design mais flat aqui do S22 Plus, tanto na parte frontal, como também na parte traseira, ele é todo flat. E esse branco casou muito bem com esse aparelho, deixou o design belíssimo, com as laterais cromadas brilhantes. Então, tá realmente muito bacana o design. E aí, conta pra mim se você gostou. Eu gostei demais do design flat do S22 Plus, que ficou bacana. E se você gostou desse papel de parede, já corre lá no meu Instagram, tá? Alisson TTTec, diz que viu o meu vídeo, diz que gostou e pede que eu vou enviar pra você. Então, bem bacana esse papel de parede. E também pra deixar ele aqui, ó, ó como tá lindão o S22 Plus. Eu gostei demais do design, já foi a primeira coisa que eu curti nesse dispositivo da Samsung. Claro que tem uma construção premium, lateral em alumínio, traseira em vidro, certificação IP68, então resistente à água e poeira. Mas vamos a outros pontos em que eu gostei também demais. E também eu vou falar alguns pontos que eu não gostei tanto e que eu não gostei, tá bom? Vem comigo aqui pra bancada, vou colocar ele aqui pra gente ficar legal. E deixei o Galaxy Watch 4 aqui do lado, porque em várias promoções a Samsung manda de brinde. Manda de brinde não, você resgata lá no Samsung pra você o Galaxy Watch 4. Então é mais um incentivo aqui pra quem procura comprar o S22, S22 Plus e S22 Ultra. Inclusive tá rolando essa promoção, quem comprar um desses aparelhos pode resgatar o Watch 4 sem pagar nada até dia 3 do 7, tá legal? E o segundo ponto aqui que eu gostei demais desse aparelho foi o display. A tela, nova tela Dynamic AMOLED 2X de 6.6 polegadas oferece um tamanho confortável. Não é uma pegada incrível como o S22 que é mais compacto, se encaixa melhor nas mãos. Mas melhorou a pegada e ficou bacana e também tem um tamanho aqui confortável. Tanto pra pegar, como também pra você que vai jogar muito tempo, pra você que vai assistir muitos vídeos aqui nesse belíssimo display. Que realmente galera, ficou lindão demais. O display do S22 Plus pra você assistir seus vídeos, suas séries, entre outras coisas. Olha só que tela bonita, painel HDR. Ele que tem aqui uma resolução Full HD, mas que casa, que deixa um equilíbrio bacana pra esse tamanho de tela. E ela brilha muito. Se você estiver naquele dia muito, muito ensolarado e olhar pro seu S22 Plus, você consegue ver muito bem tudo que está aqui. Porque o brilho é realmente absurdamente alto. E a qualidade, como eu falei, do painel é outro ponto que encanta. Assim que você bate os olhos pra ele aqui, ó. Você gosta demais desse painel do S22 Plus. Outro ponto, outro ponto em que ele não decepciona, não deixa você na mão e que você vai gostar, como eu tô gostando bastante, é a performance. Esse aparelho vem com o Snapdragon 8G1. Então, olha só. Muito fluido, muito rápido pra você usar no dia a dia, pra você abrir as suas redes sociais, pra você abrir os seus aplicativos. E de fato, é um aparelho que traz essa performance excepcional no dia a dia e uma fluidez muito bacana. São 8GB de memória RAM e o armazenamento é variável de acordo com a versão que você escolher. Pode ser 128GB ou pode ser 256GB. Então, a performance dele, galera, é excepcional no dia a dia, bem fluido, bem ágil, bem rápido. E você que gosta de rodar jogos, claro, vai rodar sem engasgos, sem problemas algum. Os melhores jogos que estão aí disponíveis na Play Store com excepcional qualidade gráfica e jogabilidade. A Samsung trouxe novidades para o S22 Plus em relação às câmeras na parte traseira e eu gostei também nesse aspecto. A primeira impressão, muito, muito bacana. Deixa eu mostrar aqui alguns exemplos da câmera traseira, porque é o sensor novo de 50 megapixels, galera. Então, com esse sensor novo, por exemplo, você consegue fazer esses vídeos aqui, ó. Você consegue fazer essas fotos que estão bem legais. Olha só, o novo sensor de 50 megapixels que a Samsung colocou aqui no S22 Plus, tá muito bacana. Ele tem estabilização ótica de imagem que ajuda a trazer fotos melhores com baixa iluminação. Eu vou trazer todos os exemplos no review completo. Esse é um vídeo rápido de primeiras impressões que eu tô mostrando aqui pra vocês. Então, já ativo as notificações pra ficar ligado no review completo com mais exemplos. Então, olha só, você tem, de fato, ótimos exemplos com a nova câmera de 50 megapixels, com ótimo nível de detalhes, como vocês podem ver aí na tela. E, claro, eu vou deixar rodando já, já, mais exemplos aqui que eu fiz com o S22 Plus. Então, as primeiras impressões aqui em câmeras, tá muito bacana, tá excepcional esse aparelho da Samsung. E, ó, ó, que bacana, galera, ó, que modo retrato excepcional que esse aparelho consegue fazer. Então, de fato, tá muito bacana. E outro ponto, uma das coisas que eu mais gosto na linha S22 é o vídeo em foco dinâmico, galera. Esse é o vídeo em 4K, tá? Tá muito bacana. Deixa eu colocar aqui, ó, o vídeo em 4K dele tá realmente bem bacana. Tá com a qualidade excepcional. Mas você tem o vídeo em foco dinâmico. Olha só que fundo desfocado belíssimo, galera. Isso aqui com a câmera de zoom de 3x, tá? Que é uma câmera de zoom híbrido que já já eu falo dela. Mas tá muito bacana. Nossa, galera, muito bom esse vídeo com foco dinâmico. Lembrando que o vídeo modo retrato, no caso, ele é limitado a 1080p. Mas o vídeo normal você faz até 8K. Então, câmeras eu gostei demais. Lembrando que a câmera de zoom, ela é um zoom híbrido que você chega até 30x, galera. Então, muito bacana também essa câmera de zoom. E outro ponto em que eu me amarrei, gostei demais do S22 Plus, tá aqui, ó. Selfies. Ele tem a câmera de 10 megapixels que a gente já conhece, mas os resultados são excepcionais. O modo retrato tá isso aqui, ó. Uma belezura. Muito boa mesmo. O modo retrato do S22 Plus. Inclusive, você tem vários modos de desfoque. Você tem várias coisas legais que você pode fazer aqui. E você pode alterar. Eu vou alterar aqui e mostrar pra vocês agora. Então, você tem a intensidade do foco, onde você pode colocar menos. Você pode colocar o modo estúdio pra realçar mais o seu rosto. Você pode aqui, ó, deixar tudo preto e branco. Você pode, ó, vários e vários efeitos depois que você fez a foto. Então, muito bacana. Olha só. Ponto de cor. Você escolhe a cor que quer deixar na foto. Deixar a sua... Você encoe o fundo preto e branco. Então, realmente, são várias possibilidades agora aqui. Inclusive, depois que você fez a imagem no modo retrato. Tá muito legal a câmera de selfie também do S22 Plus. E eu gostei bastante desse aspecto. Gente, e aí? Modo retrato em vídeo com o Galaxy S22 Plus. Um dos melhores modos. Um modo que eu mais prefiro usar. Que realmente fica bem bonitão o vídeo com o fundo desfocado. Aqui temos o vídeo em modo retrato com a câmera frontal, galera, ó. Fica muito da hora. Fica muito bacana a qualidade excepcional. Fica muito, muito bonito. Ó, que vídeo bacana. Já aqui eu falei muita coisa que eu estou gostando bastante no S22 Plus. Uma coisa que poderia ser melhor. E eu acho que vocês já sabem, né? A bateria, a Samsung diminuiu a capacidade da linha anterior para agora. São 4.500 mAh. Tá, ele só deixou você na mão? Não. Mas poderia ser melhor. Eu consigo chegar aí ao final do dia com ele carregado. Às 16 horas, 19 horas. Ainda com carga. Mas, mas, mas poderia ser melhor. Entretanto, agora nós temos um carregamento de até 45 watts. Então, se você precisar. Se você é daqueles que usa dois chips. Usa muito 4G. Percebeu que 3 horas da tarde o seu S22 Plus já está começando a ficar muito naquela zona de perigo. Abaixo dos 20%. Aí você dá aquela carga rápida. 10 minutinhos plugado. Ele volta a ter muitos e muitos por cento para você chegar aí em casa. Chegar ao final do dia tranquilamente no S22 Plus. Mas eu acho que a Samsung, nas próximas gerações, tem que dar uma atenção especial em autonomia de bateria. Não decepciona. Mas, poderia ser melhor aqui a autonomia de bateria do S22 Plus. É, galera. O bicho está bom. O bicho está muito equilibrado. Está equilíbrio. Eu acho que é a palavra certa que define esse bichão aqui da Samsung. O Galaxy S22 Plus. Porque, de fato, são coisas que eu estou gostando muito nesse aparelho. E pouquíssimas coisas que eu não estou gostando. Outro ponto é o custo-benefício. Por isso que eu disse. Acabou para o iPhone. Acabou. Acabou. Ele custa aí na faixa de 5 mil reais em promoções. Ou até menos. Já tem promoções aí dele de 4 mil e pouco. Eu já mandei várias ofertas. E com a possibilidade de você levar o Galaxy Watch de brinde. Então, tu vai pagar 6 mil conto. 7 mil no... 6 mil e pouco no iPhone 13 Pro. Por quê? A não ser que você seja um blogueirinho. Um instagramer. Que ainda, de fato, o Instagram é melhor para o iPhone. Aí você pode justificar pagando mais caro pelo iPhone 13 Pro. Do que levando o Galaxy S22 Plus bem mais barato. e que consegue atender perfeitamente o público em geral. Agora, se você usa o Instagram de forma profissional... O iPhone ainda é melhor, né? Ainda é melhor. Mas vamos que vamos. Ó, e uma coisa legal. Se você não é profissional do Instagram, mas... Tá, Alisson? Tá melhor? Tá bem melhor, tá? A linha da família S22 tá bem melhor. Porque agora ele tem a integração com todas as câmeras. Deixa eu mostrar para vocês o exemplo aqui. Na prática. Aproveita para me seguir. Se você não me segue, Talisson TT Tech. Vai lá e me segue no Instagram. Mas eu vou mostrar aqui para vocês agora. Você, por exemplo, agora tem uma qualidade bem melhor. Porque ele aproveita a estabilização ótica da câmera. Você pode, por exemplo, fazer gesto de pinça e habilitar a câmera ultra-wide. Que antes você não tinha essa possibilidade. Se você fizer gesto de zoom, ele volta para a câmera normal. Se você for dando zoom, ele vai até habilitar a câmera de zoom de três vezes. Então, é só ir dando zoom. Ele demora um pouco, mas ele habilita a câmera de zoom, galera. Então, com isso, você consegue extrair mais qualidade no Instagram, utilizando o S22 Plus. Ainda não está tão fluido, tão perfeito como no iPhone, mas deu uma boa evolução. Inclusive com a câmera frontal. Olha só. A câmera frontal aqui, diretamente no Instagram, utilizando o S22 Plus. Evoluiu bastante, mas ainda não é páreo para o iPhone quando o assunto é Instagram. Mas deu uma boa melhorada e isso também eu curti. Galera, basicamente essas são as minhas primeiras impressões do S22 Plus. Está muito bonito, muito bom de usar, muito rápido, muito fluido, tem uma belíssima tela, um belo design, uma construção premium e eu estou gostando muito. A bateria poderia ser melhor? Poderia, mas não deixe o usuário na mão. Não tem me deixado na mão aqui a autonomia de bateria do S22 Plus e eu vou trazer mais informações para vocês no review completo aqui no canal. Então já aproveita para se inscrever, ativar as notificações e deixa o seu comentário aí o que é que você quer saber, tá? Alisson, conta para mim algumas coisas do S22 Plus. E se você já tem o bichão, conta para mim aí o que é que você está achando. Já tem vídeo aqui no canal, eu mostrei para vocês as diferenças entre o S22 Plus e o S22 que está aqui do meu lado. Em breve a gente vai conhecer aqui as diferenças entre o Ultra e o S22 Plus. Então fica ligado aqui no canal. Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma